Olha só, vem comigo aqui. Presta atenção nesse caso aqui, ó. Uma plantação com 26 pés de maconha foi encontrada em uma propriedade rural pela polícia militar no povoado de Graminha, que é na zona rural de Angelândia. O nosso diretor de jornalismo aqui, o Albuquerque Júnior, ele é impressionante, né? Ele, quando eu falo assim, tem muito tempo que não aparece estranho aqui, aí o negócio aparece lá. É, é incrível lá, olha só. Não, plantação do que não presta, meu. A prensão ocorreu após denúncias de que a planta era cultivada no local e que seria prensada e preparada para a comercialização. Aí, os 26 pés da planta chamada Cannabis Sativa, esses 26 pés foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil Paz em Angelândia, gente. Vai plantar outra coisa, deixa a cidade em paz. Planta aí milho, o que mais, hein? Mandioca. É, plantar estranho aí não, hein? É, sempre a gente rodava aquela musiquinha do Bezerra da Silva, né? O vizinho jogou uma semente no meu que tal, olha lá. Hã? Cruzcredo. Isso aí é planta do mal, não é, meu diretor? Nossa, agricultura aí não presta não, filho. Tô fora lá. É, 26 pés. Mas acabou tudo. Acabou, a polícia foi lá e derrubou tudo.